Olá, meu nome é Marcelo, sou embriologista do CEFERP e vou falar hoje sobre as técnicas laboratoriais que envolvem a análise genética embrionária. Como que funciona a análise genética na parte da embriologia? Nem tudo na análise genética é realizado no laboratório de fertilização in vitro. Na verdade, o que a gente faz dentro do laboratório? A gente faz os embriõezinhos, a gente une os gametas masculino e feminino, espermatozoides e óvulos na formação do embrião. E o embrião formado é colocado em cultivo até o sétimo dia de cultivo, no máximo. Esse embriãozinho formado precisa chegar no estágio adequado para que a gente possa fazer a retirada de algumas células para mandar para o laboratório de análise genética. Então, a gente monitora o desenvolvimento desse embrião até que ele desenvolva um estágio adequado, que a gente chama de eclosão. E quando esse blastocisto estiver eclodindo, ou seja, quando algumas células desse embrião já estiverem saindo da zona pelúcida, que é a casquinha do embrião, é o momento adequado para a gente poder fazer a retirada de algumas dessas células, das células do trofectoderma, que são as células que vão dar origem à placenta. A gente não mexe nas células, nesse momento já do blastocisto, nas células que dão origem ao bebezinho, que a gente considera, que a gente chama de massa celular interna. Então, a gente faz a retirada de algumas células através de um equipamento específico dentro do laboratório. E essas células são colocadas num tubinho específico e mandadas para o laboratório de análise genética, que fica fora do laboratório de fertilização in vitro. A gente coloca no mesmo equipamento que a gente faz a injeção dos espermatozoides dentro do óvulo, a gente coloca algumas agulhas específicas. Uma agulha segura o embriãozinho, enquanto a outra faz a sucção dessas células de forma bem gentil, bem delicada. Por isso que o embriologista tem que ter uma capacitação muito alta para se realizar. É a especialização mais alta dentro da embriologia. Só embriologistas bem experientes e laboratórios bem consolidados é que realizam a técnica de biópsia embrionária. Então, essa agulha faz a sucção bem leve dessas células, que são bem delicadas. E com um outro equipamento a gente faz alguns tiros de laser nessas junções das células, ao mesmo tempo que a gente estira essas células, a gente estica as células. E aí, dessa forma, a gente consegue retirar algumas células, uma quantidade pequena de células do embrião, do trofectoderma, e a gente libera o embriãozinho nessa gota. Cada embrião é colocado numa gotinha específica e identificado com a sua numeração específica. Por que a gente tem que fazer essa identificação de cada embriãozinho? Porque a gente vai mandar essas células em tubinhos numerados, referente a cada embriãozinho que vai ser congelado. Então, o embriãozinho biopsiado é recongelado a partir desse momento. Então, uma vez que a gente retirou a célula, a gente congela o embriãozinho e deixa dentro do botijão de nitrogênio líquido no laboratório de criopreservação da clínica de fertilização in vitro. E as células que a gente retirou, a gente coloca num Eppendorf, num meio especial, que já começa a promover a lise das células. E esse material é enviado através de transportadoras especializadas para o laboratório que vai realizar a análise genética desse material. É como uma biópsia de outros materiais biológicos, como se você fosse numa dermatologista, por exemplo, e precisasse fazer uma biópsia de alguma pinta. Então, da mesma forma, é retirado um pouquinho dessas células e mandado para um laboratório de citologia, no nosso caso, de análise genética. E esse laboratório vai pegar cada tubinho, fazer a identificação dentro desse outro laboratório. E esses laboratórios têm tecnologias bem diferentes do que a gente utiliza dentro da fertilização in vitro. Por isso que a gente não tem um laboratório misto que faça as duas coisas. No nosso caso, a gente manda para São Paulo. Em alguns casos específicos, em que a gente tem que realizar análise genética para doenças monogênicas, eles são mandados para fora do país. E essas células, então, são analisadas dentro desse laboratório de genética e depois é emitido um laudo dizendo o que elas viram dessas células dentro do laboratório. No caso do PGTA, vem como se fosse um cariótico, então vem a análise dessas células, se tem a quantidade de cromossomos esperada, se tem alguma normalidade, uma perda de parte ou do todo dos cromossomos ou trissomias e tal. Então vem esse laudo para a gente e a gente consegue identificar depois, então, desses embriõezinhos que são congelados individualmente, quais aqueles que estão aptos à transferência. Somente após o laudo é que a gente realiza a transferência desses embriões. Então, nesse momento, quem escolhe por fazer, se for indicação de uma análise genética, a gente não faz a transferência fresca que a gente chama. Ou seja, a gente cultiva o embrião, faz a análise genética e transfere. Na verdade, a gente congela esse embrião e transfere num ciclo subsequente, depois do laudo emitido pelo laboratório de genética. A análise genética, como eu já mencionei, é uma técnica muito delicada, realizada dentro dos laboratórios mais experientes do mundo, com embriologistas que possuem alta capacitação de treinamento. Essa técnica não prejudica o embrião, e já tem uma informação muito bem consolidada na literatura, essa técnica não prejudica o embrião, se bem realizada. Caso a técnica não seja realizada dentro das melhores condições, aí sim pode haver um dano a esses embriões. Mas, se bem realizada dentro das condições que se espera, essa técnica ajuda muitos casais e não compromete o desenvolvimento embrionário e nem as chances de gravidez. Ela é uma técnica que ajuda muitos casais e a gente tem muitos relatos de gravidez, uma história muito grande e consolidada de sucesso com a técnica de análise genética embrionária. Continue nos acompanhando nas redes sociais e ative as notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão. Música